Ei, Luís! Ei! Olha! Ei! Escuta, você gostaria de gravar? Você gostaria de gravar com nós outros? Sim, sim, como não? Nós tropezo? Vamos, vamos, vamos... Por céus e mares eu andei Vi um poeta e vi um rei Na esperança de saber o que é o amor Ninguém sabia me dizer E eu já queria até morrer Quando um velhinho com uma flor assim falou O amor é o carinho É o espinho que não se vê em cada flor É a vida quando Chega sangrando Aberta em pétalas de amor O amor é o carinho É o carinho É o espinho que não se vê em cada flor É a vida quando Ninguém sabia me dizer E eu já queria E até morrer Chega sangrando Quando um velhinho com uma flor Assim falou Em pétalas de amor O amor é o carinho É o espinho que não se vê em cada flor É a vida quando É a vida quando Chega sangrando Chega sangrando Aberta em pétalas de amor Vai, vai, vai Música Amém. 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 Amém.